Olá, salve salve meus povos! E já tá rolando mais uma edição do Fantaspoa, e ela acontece até o dia 2 de agosto, então até esse final de semana, então corre lá, porque são 42 longas, ao total são 130 filmes, são 9 programas de curtas, totalizando quase 90 filmes, e esses programas de curtas é uma das coisas que eu mais gosto mesmo, os curtas são o que eu mais curto, trocadilho, infame, mas é verdade. São 9 programas e tem curtas, pra tu maratonar, sim, esses 9 curtas, filmes de vários lugares, e eu sempre faço um recorte que eu gosto de olhar os filmes de fantasia que mexem com a realidade, então tem filmes bem bacanas, feitos inclusive aqui no Brasil, como O Carnaval de Gregor, é um filme interessante. E eu? Tá muito gata, hein? Nossa, podia ter dado uma arrumada no cabelo, né? Ai, amiga, eu não me esforcei tanto, pô. Não, mas tá linda, mas uma escova, né, pra ficar mais bonitinho. Ah, mas tá muito ruim? Não, não tá muito ruim, tá? Desgrenhado só, mas eu tenho um grampinho aqui, ó, peraí que eu vou ajudar. Tem outros filmes também falando da questão gênero e raça, então tem filmes bem legais pra tu pegar e dar uma analisada. Tem aqui o filme Caranguejo Rei, que é um filme interessante, um curta, vindo lá de Pernambuco, Pernambuco que já tem uma tradição, já dá pra se dizer que tem uma tradição dos filmes de fantasia, terror, que exploram o sobrenatural, com o próprio Kleber Mendoza Filho, e o Juliano Dornelis, né, que já fizeram algumas curtas muito legais, como A Menina do Algodão e O Vinil Verde. Então eu sempre gosto de dar uma olhada nos filmes que vêm lá de Pernambuco também. Então também se tu quer dar uma afunilada pra quer saber pra onde ir e o que fazer, o que dar um... o que poder olhar, também tu pode dar uma conferida nas coisas que estão rolando no Facebook do Fantaspoa. O Fantaspoa tem a página do Fantaspoa, que não só tem algumas dicas do sinopse e coisas do tipo, como também tem a outra parte do festival, que também tá sendo toda ela feita de maneira virtual, que são debates, encontros com diretores, com produtores, uma série de conversas sobre os filmes. Então tem muita coisa acontecendo ainda durante todo esse período. Já tá rolando, né, desde o dia 24, mas ainda tem bastante coisa pra rolar até o dia 2. Lembrando que também essa plataforma, Darkflix, é uma plataforma que é parecida com a Netflix, só que é dedicada aos filmes de terror e fantasia. Então tu faz um cadastro gratuito pra poder assistir os filmes do Fantaspoa, dessa edição do Fantaspoa, mas tu também pode aproveitar e conhecer a plataforma lá e se quiser depois continuar pela plataforma, tem várias outras formas ali de tu te inscrever ou fazer uma assinatura e tal. Então confere aí mais essa edição do Fantaspoa acontecendo até o dia 2, corre lá que tem muita coisa legal acontecendo no Fantaspoa 2020, dessa vez todo virtual. Eu tenho um fio, adoro. Eu tenho um fio, meu fio.